Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. O que você acha sobre armas? Eu acho que a minha opinião sobre arma, essa minha opinião, ela, filosoficamente, eu sou muito a favor que as armas sejam liberadas, porque eu acho que o cidadão, a maior ameaça pro cidadão é o Estado. E o cidadão tem que ter o direito de ter uma arma pra se defender do Estado, não é nem do bandido, do bandido também, quando o cara vem, entra na tua casa. Mas e se o Estado resolver, agora baixam a portaria aí que sua casa é minha, aqui onde vocês fazem o flow é meu, o cidadão tem que ter o direito de ter uma arma, porque se o cidadão não tem a arma, a arma é monopólio do Estado. E o Estado faz o que quiser com o cidadão. Isso, filosoficamente, eu penso, e eu penso que no mundo ideal as pessoas devem ter armas, isso é isso. Vamos ver na prática, na prática eu não sei se no Brasil dá pra ter arma. A gente tá falando de um país que, em todo boteco, todo bairro de pobre tem um boteco na esquina, que o cara fica bêbado, pega um taco de sinuca e dá na cabeça do outro. O cara ir pra casa dele pegar uma arma e sair atirando é dois palitos. Nos Estados Unidos, que existe a cultura da arma, que lá o pessoal cresce entendendo o que é uma arma, cresce entendendo a seriedade da arma, já dá merda. Imagina no Brasil que você precisa fazer um muro no cemitério, ó como o brasileiro é um povo selvagem. Você precisa pôr um muro no cemitério. Porque vão roubar o corpo. Vão roubar o defunto. Aí você pôs o muro no cemitério, não tá bom ainda porque tão pulando o muro, aí eles põem arame farpado em cima do muro do cemitério. Então ainda arma pra esses caras? É isso. Talvez essa não seja a primeira coisa a se mudar na nossa sociedade. Então assim, eu fico, na prática eu tenho um pé atrás. Cara, eu moro numa pracinha, na frente de uma pracinha que construíram lá, que é mó legal, velho, que tem um shopping na Avenida Paulista. E do lado de cada banco tem um lixinho pra jogar a bituca de cigarro. Eu vou lá ler às vezes. Os caras fumam o cigarro, olham pro lixinho e jogam a bituca no chão. Porra, vai tomar no cu, velho. Você não sabe o que fazer com a bituca de cigarro, o povo vai saber o que fazer com uma arma. Quando você vê no Espírito Santo, a polícia entrou em greve, não é o bandido não, o cidadão quebra a vidraça da loja e faz saque. Imagina se o cidadão tivesse arma. Então é uma opinião que eu sou completamente em cima do muro, porque filosoficamente eu sou completamente a favor de ter arma. Agora e na prática, e nesse lugar chamado Twilight Zone, Brasil, que é um lugar além da imaginação? Aí eu já não sei, velho. Eu acho que arma é pra um povo que é um pouco mais civilizado. Primeira coisa é educar a galera, né? Eu não boto tanta fé no brasileiro assim. Então, aí você pergunta, mas se é contra ou a favor? Não tenho opinião formada por causa disso que eu te disse agora. Entendi. É, acho que foi bem essa opinião. Apesar de não ter uma opinião formada, você tem uma opinião formada do porquê você não tem uma opinião formada. É uma opinião formada muito boa. Eu, geralmente, quando alguém me pergunta alguma coisa nesse sentido, eu tento pensar com a lente da liberdade, tá ligado? Então, assim, esse lance da arma, pra mim, é muito parecido com o lance da liberação das drogas. Então, mas eu também entendo que se a gente tivesse armas liberadas no Brasil, sem uma educação primeiro, eu acho que a gente ia ter um momento que muita gente ia morrer, tá ligado? Eu acho que a prioridade é educar, é educação. É o povo que tem um lixo do lado e joga a bituca no chão. Eu não boto tanta fé assim. Embora eu acho que é primordial educar o brasileiro pra dar uma arma pro brasileiro. Pro brasileiro aprender a defender sua família e tudo mais. Mas posso defender uma parada? Defender o brasileiro um pouco. Eu acho que esse cara que também joga a bituca no chão, não é que não existe dentro dele o potencial de ser um bom cidadão, mas é que ele olha pro lado, olha pro outro e pensa, pô, o Estado tá me fudendo, esse cara tá me fudendo, todo mundo tá me fudendo. Foda-se, bituca no chão, foda-se, entendeu? Mas é, você acabou de escrever isso, né? Mas será que o cara pensa nisso, na verdade? Conscientemente, mas inconscientemente, cara, por mais que o nosso cérebro não seja conscientemente muito avançado, assim, pode não ser, o cara não pode ter conclusões filosóficas do porquê do comportamento dele, o nosso inconsciente, ele é bem avançado. Se o cara tá num ambiente onde ele sente que as regras não vão levar a sério, a propensão dele não levar a sério as regras é muito maior. Pô, eu tô numa... Por que que eu vou ligar pra limpeza da rua quando todo mundo que tá acima de mim tá pondo no meu cu? Inconscientemente, o cara fala, foda-se. Eu acho que é isso também. É, mas daí... Mas é pra gente só culpar que, pô, o brasileiro é burro, tá ligado? E a gente não tem cultura e o caralho. A gente também tá, tipo, acostumado a ser escravo de um sistema totalmente retardado. É, mas não acho que é burrice, eu não acho que é burrice. Eu acho que tem a ver com boa vontade. Sabe, é... Eu acho uma merda também o Estado, o sistema, acho tudo lixo. Mas o que eu puder fazer pra dar uma melhoradinha... E, sabe, que tal não roubar defunto? Vamos começar pelo mínimo. Será que é um absurdo tão grande? Se a gente chegar ao consenso que cemitério não precisa de túmulo, porque o cara já morreu, tá encerrado. Vamos ser menos selvagem? Você vê que é um estágio... Vamos ser menos selvagem? Vamos ser menos bárbaro? Mas você concorda que essa lógica também tá envolta no se o cara tem dinheiro ou não? Por exemplo, se eu tô numa sociedade onde a distribuição de renda é... Eu acho que sim, cara. Ou seja, pega o Thor Batista, pega um carro, passa em cima dos outros e foda-se. E foda-se. Ah, ok. Mas é que são histórias e histórias de vida. Eu acho que se você colocar uma visão assim de fora... Porra, tô com maior sede, mano. Peraí que eu vou pegar outra água ali que essa aqui tá quente. Tá bem, tá bem. Estatisticamente... Agora, nem lembro o que eu ia falar, porque era complexo. Não complexo, tinha várias layers. Eu não lembro mais nada. Eu não lembro mais nada.